O acidente aconteceu no quilômetro 28 da rodovia dos Tamoios. O carro saiu da pista, atravessou a mureta de proteção da ponte e caiu dentro do rio. O motorista, Bruno Lopes Salles Rangel, de 21 anos, e a namorada, Ana Clara dos Santos, de apenas 17 anos, morreram. Segundo a polícia, um vigilante, que pertence a uma empresa que trabalha com obras na pista, estava naquele contêiner no momento do acidente. Ele teria ouvido pedidos de socorro e se dirigido até o local, onde chegou a presenciar o carro, ainda submergindo. Ele foi até a rodovia imediatamente, tentou interromper a marcha dos veículos com pedidos de socorro. Infelizmente, ele não conseguiu êxito. Isso é compreensível, porque, obviamente, os condutores imaginavam que se tratava de um possível assalto. O resgate do veículo, que estava a cerca de 15 metros de profundidade, demorou quase três horas. A polícia agora vai abrir inquérito para investigar a possível causa do acidente. Trabalhamos com três hipóteses, né? A primeira seria de que houve fadiga decorrente do sono. E também a segunda, porque há indícios de que, em veículos que vêm sentido de tráfego, naquele trecho de rodovia costuma obstruir a livre trajetória dos veículos no sentido contrário. Ele teria tentado derivar e também se projetar com o veículo naquelas águas.